Novos colegas, novos rivais Eu tô falando sério Encontramos essa pirâmide na selva E tinha uns Bladers mascarados lá dentro Que queriam enfrentar a gente Aí encaramos eles E o olho escarlate era o mais forte Porque ele até pegou o Sproise Ele foi pra cima dele, mas eu perdi Tá bom, aposto que vira um unicórnio também História fofinha, galera Não brinca com isso não, cara Não é mentira Desengana, eu acredito em vocês Valeu Ah, e tem mais Quando a gente tava lá eu até inventei uma técnica nova Sério? Fala aí como é Você tá pronto? Se chama reinicialização Gênesis Olha só, quando o Valtryek se esforça no limite Ele pega um impulso de velocidade gigantesco E vrum, vrum, bã Agora ele chamou minha atenção Lá vem ele Fica de olho Mostra pra eles, Valtryek Ah, pera Precisa arrumar umas coisinhas, né? Calma aí Era pra ele fazer isso Na teoria parece lindo Funciona, eu vi com meus próprios olhos Eu vou dominar isso e vou provar que você tá errado Guarda o salto alto pra quando rolar Ações falam mais alto O desafio tá aceito Galera A gente tem um problema Eu venho tentando te falar Se não mudarmos a trajetória, o Bici Sol vai ter problemas Eu acho que estamos no caminho certo Tá bom, verdade Nós conseguimos entrar pra Liga Mundial Mas quase fracassamos Nós éramos favoritos pra vencer Mas agora nós mal somos zebras Isso porque na época o Free tava com a gente Tem muito mais do que isso envolvido Pensa na nossa tradição e como nós éramos temidos Isso agora é coisa do passado Você pode não gostar da direção que eu tô tomando Mas escreve o que eu tô falando Sob a minha liderança, esse time vai chegar lá em cima Não consigo nem expressar como é decepcionante ver como você acredita nisso Recentemente você rejeitou a maioria das minhas recomendações, Cris Como pode dizer uma coisa dessas? O meu foco é fazer o que for melhor pro time Eu tô tentando guiar a gente pro futuro Podemos discordar algumas vezes, mas eu sempre considero seus conselhos Isso não é bom Pode crer, parece que é sério A coisa tá bem feia ali Sem falar que a Liga Mundial já tá chegando Você tem que admitir que as coisas por aqui mudaram radicalmente Eu mal reconheço a organização Talvez seja a minha hora de partir Não vamos ser dramáticos, podemos conversar sobre isso Por favor, pensa mais um pouco Se me der licença Aí, Tread Quer falar alguma coisa pra gente? Shhh Sabe onde tá o Valt? Eu vim de longe pra ver ele Acha que pode ir entrando assim? Vem cá Ei, o que que tá acontecendo? Fala com a boca Eu não gosto de charadas Será que dá pra falar o que tá rolando? Já que você está aqui Você pode muito bem encarar o melhor Legal Eu reconheceria o Satomba em qualquer lugar Prazer em te conhecer Posso sentir como você é forte Quem é o Bey Poderosinho? Quem é o Bey Poderosinho? Isso mesmo, é você! Você já acabou aí? Chega disso, beleza? Ouviu alguém aqui te convidando pra inspecionar o meu Bey? Vamos pra batalha ou não? Então você deve ser o Silas Eu ouvi falar muito de você Mostra pra mim o que sabe Pera, aquele é o Cousin? Acertou na sorte? Não foi nada mal Até que você sabe umas coisinhas É, tá legal Agora fala uma coisa que eu não sei O que estamos esperando? Nossa, ele tá de igual pra igual Outro empate, hã? Será que rola mais uma? Claro que vai, eu tô pronto Mais uma! Hã? Essa voz me parece familiar É tudo ou nada O próximo ponto vence É a voz dele! Let it rip! Sem perdão Atacar! Ah, viu? Sabia! Ouvido bom! Ele tá enfrentando o Silas É, mas por quê? Vamos lá! Tiro ciclônico! Lançamento perpétuo! Mais um empate Tá aguentando firme, hein? E você esperava outra coisa? Parece que os boatos sobre você não eram tão exagerados no final das contas Me poupe se o que disse era pra ser um elogio É hora de cair na real Na hora que você quiser Cusá! Que bom te ver, Valt! Fala aí, chefão! E aí? Já faz um tempão, parceiro! Cara, não faz um tempão Acabamos de vê-lo no México Você é o melhor player do Top One O que tá fazendo aqui no BC Sol? Fácil de responder Eu tô muito afim de jogar aqui Hã? Hã? O quê? Tipo, isso é sério? Tá a hora, né? Revira a volta! Aí, a gente não curte pegadinhas por aqui Bom saber, mas isso não é pegadinha Eu tô falando sério Tava pensando que seria divertido a gente passar mais tempo juntos Tá de boa pra vocês? Parece que ele tá falando sério mesmo É a melhor ideia do mundo! Ninguém consegue encarar essa super dupla Com certeza! É melhor um trio Eu tô dentro! É! Agora ele faz parte do time? Simples assim? Não, claro que não! Espera um pouco aí Temos negócios pendentes pra resolver Capite? Então, o que estamos esperando? Não tem como treinar se não tiver ninguém lá Vamos! Último, apaga a luz! Último, apaga a dez! Eu que não vou ser! Não, espera! Você não pode me deixar no vácuo assim! Ele acabou de contar pra gente como ele saiu do Top One Todo mundo entendeu Ninguém ficou ressentido nem nada Além disso, eles sabem que uma vez que eu decido uma coisa Não tem mais discussão E aí, Cris? Você vai deixar ele jogar aqui ou não? Por favorzinho! Ah, por favorzinho! É, 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 é! Ele tem o meu voto! É, o meu também! Pelo visto, você tá falando sério Hum, mais sério do que nunca Então, muito bem Você já provou o seu talento E ter você a bordo vai ser uma vantagem incrível Valt, Hantaru, Silas e agora Kuzá Com esse grupo, podemos vencer a Liga Mundial Ouviu isso, cara? Valeu! Eu falei que ia rolar Eu não vou decepcionar Bem-vinda ao time! Ai, nossa! Devia ter escolhido suas palavras com mais cuidado O jeito que você negligenciou o Stan foi desrespeitoso Você tá perdendo o controle Stan? Você tá aí? Eu vou entrar Hum Anji Você viu o Stan por aí? Vi sim, ele passou aqui há uns dois minutos Pegou um lanchinho, mas saiu logo depois Por quê? Algum problema? Não Nunca deviam fazer reuniões importantes durante a hora do lanche Valt, Hantaru, Silas e Kuzá Não precisam mais do Stan Com esse grupo, podemos vencer a Liga Mundial Antes desses novatos aparecerem do nada Éramos eu, o Free e o Jungle Foi a gente que levantou esse time Stan! Cadê você? Por que ela não me deixa em paz? Stan! Por que eu falei aquilo? Eu não estava pensando O jeito que você negligenciou o Stan foi desrespeitoso Não foi o que eu quis dizer É você? Bay Blade Brist Evolution Bay Blade Brist Evolution É você? Você? Você quase me matou de susto Eu estou vendo coisas Espera um pouco Você consegue! Eu acho que eu ganhei essa Free, você é duro na queda Mais uma Três Dois Um Let it rip! Parece que alguém ainda está usando essa arena Não vai mudar de ideia? Não, eu vou me transferir para o Raging Bulls Mas o Bessessol não vai ser o mesmo sem você É, você tem razão Então, por que vai embora? Por causa disso, eu acho Hã? Olha, Cris, pensa só nisso Sem mim, você vai fazer o que for necessário Para esse time ser grande Ele tinha razão Tínhamos que chacoalhar um pouco Nós melhoramos tanto Mas Também perdemos alguns amigos E o que você acha? Vou ficar nesse quarto Olha, é gigante É surreal Até a cama é enorme Boa escolha, meu chapa O melhor é que vem junto com um colega de quarto da hora Isso é perfeito Não podia querer mais Porra, que ganhou? Ei, que bagunça é essa por aqui? Olha o volume E aí, Silas? Saca só que irá do meu quarto novo Dá licença Na verdade, ele é meu Então, se não se importa Cai fora! Paz, foi mal, coleguinha Isso não está acontecendo Nossa, que travesseirinho show Vai ficar bem na minha cabeça Espera, é meu Esse dia não para de piorar Vai, manda ver Valdriete Juta ele para fora da arena Cognite Uau, boa É a manobra da corda bamba Isso vai ser legal Vai, mergulho da corda bamba Alter, Cognite ganhou um ponto com o lançamento para fora da arena Caramba, esse cara novo é bom demais Pois é, nem fala Ele até venceu, Valdi Paradinho aí E então, será que não esqueceu de alguma coisa importante? Sei lá, esqueci Você me enfrentou, mas fugiu antes de terminar Então, vamos resolver isso Vamos lá? É claro que sim Aí, espera um pouco Estamos no meio da nossa batalha Pode entrar na fila, meu chapa Não, entra você na fila O efeito Kuzá Eu também vou entrar Sai da minha frente Também quero participar dessa ação Atenção aqui, por favor Alguém viu a Cris por aí? Eu não acho ela em lugar nenhum Stam, você sabe de alguma coisa? Cris! 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 Onde é que você está? Onde é que você está? Por que você quer procurar no bosque? Porque eu sei que ela veio até aqui me procurar Eu estava irritado e precisava de privacidade Por isso eu decidi me esconder dela Eu estou reconhecendo esse lugar Devagar, espera! Ele já foi Cris! Você está aí! Você está legal! A gente estava te procurando Onde eu estou? Ah, eu me lembrei Devo ter caído no sono Caiu mesmo Falaram que você tinha vindo para o bosque Então resolvi te procurar aqui Então é você que está usando essa arena antiga? O Free disse que eu podia usar E eu pensei, por que não? Ah, ele falou? Ele te trouxe até esse lugar? Isso quer dizer que ele... Olhem, ela está ali! Você está bem? Eu estou bem, é sério Desculpa preocupar vocês Parece que foi só um cochilo fora de hora Estranho Isso não é muito a sua cara, Cris Que lugar é esse? Eu nem fazia ideia que esse lugar existia Essa era a arena secreta de treinamento do Free Isso explica tudo Stan Eu te devo desculpas Eu disse uma coisa sem pensar e acho que te magoei Eu espero que possa me perdoar Não precisa pedir desculpas Stan O que eu quero dizer é que Eu percebi que o Kuzá tem habilidades muito superiores às minhas Ele é muito forte Mas não por muito tempo Ele me fez querer melhorar Eu preciso crescer como Blader Me ajuda Me dá a oportunidade de me transferir Mas de onde você tirou essas ideias? Eu quero mergulhar de cabeça no treinamento e trabalhar a partir do zero E depois disso, eu vou destroçar esses caras Como você? De agora em diante Vocês são meus inimigos Inimigo? Então fique sabendo que vai entrar numa competição pesada É melhor treinar bastante Te encaro quando quiser Eu também O nosso time mudou tanto desde que o Valt foi recrutado Eu não sei como Mas é quase como se o Free soubesse que isso ia acontecer Se liga nisso Meu pai é instrutor em um clube de Beyblade no Brasil E se chama SB Rios Eu acho que você devia ir lá ver qual é que é Não zoa, sério? É um time muito bom também Acha que pode me fazer no meio de campo? Você cobre a minha e eu cobro a sua Não sei vocês, mas não estou a fim de dormir O que você quer? Que tal uma última partida, Stan? Aí, Valt Quero ver você mandar a reinicilização Gênesis dessa vez Foi você quem pediu Não amarela não, hein? Isso vai ser épico Eu vou vencer você Cai dentro! Vamos lá! Prontos? Preparar! Tradição não tem a ver com glórias passadas Ela se restabelece dia após dia Palavras do seu avô, não são? Ah? Ah, Thread! Ele era um cartola muito sábio na época dele Mas até onde você vai depende só de você Tá indo embora? Eu estou Obrigada por tudo que você fez O que é isso? Eu compilei os dados de batalha e as características únicas de cada Blader do BC Sol Vou para os Estados Unidos E quando nos encontrarmos, serei seu adversário Então, adeus Esse dia foi bem exaustivo, pode crer Eu quero a minha vida de volta! Eu quero a minha vida de volta! Adivinha só! Nós vamos participar de um filme de ação Um superstar chamado Joshua Burns é o protagonista Ele também é um dos cinco gigantes A Cris vai fazer a princesa E eu, o Kuzai e o chefão vamos ser os vilões No próximo episódio de Beyblade Burst Evolution Joshua encontra os ninjas espaciais 3, 2, 1 Let it rip! Nunca desista, nunca se renda Tem que lutar pelo que acredita Somos testados, mas venceremos Somos o Beyblade Burst Evolution Nunca desista, nunca se renda Tem que lutar pelo que acredita Somos testados, mas venceremos Tchau! 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 Tchau!